Através desse E quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Possivelmente apaixonado Eu venho a público Manifestar-me indignação Maldade e repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu venho a público Manifestar-me indignação Maldade e repúdio Pra quem não dá valor em um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado De lá, pra cá Pra ficar bonito geral Através desse Eu venho a ver com você Quem eu chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Possivelmente apaixonado Eu venho a ver com você Eu venho a público Olá, meu amor! Mal decido ainda Na noite de ontem fui notificador Eu venho a perder com um coração De lá, pra cá Sam��ão é muito na 양 History Eu venho a ouvir com você Eu venho a ouvir com você Doاح, no dia, até o dia Ele tá na noite Deluana depois Eu venho a ouvir com você konho Vou descontar na sua cama, raiva Você quer pra lavar? Aproveitar que cê me quer e ela me deixou Já que ela disse que eu não presto, hoje eu não vou prestar Pelo menos até a ainda passar, ela me perdoar e queira voltar Vem, 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 não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Nem sonhar com a minha boca E não me arranha e não me marca Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorada Não me arranha e não me marca Ela não pode nem sonhar com a minha boca O término tem falta confirmada Ai, vem, vem!